Coração apaixonado A tonto de paixão Cada vez que se apaixona Tira os pés do chão Ela disse que me amava Mas não teve jeito Pus tudo a perder por causa Desse meu defeito De querer cuidar demais Aí fica grudado Fica com ciúme e medo Fica apaixonado Eu quero voltar Mas ela não volta Eu quero agarrar E ela me solta Eu quero de novo Sentir o seu corpo no meu Será que ela me esqueceu? Não quero chorar Mas vem a saudade Pra me machucar Sem dó nem verdade E a noite na cama É teu nome que eu chamo Não quero mais Eu te amo Ela disse que me amava Mas não teve jeito Pus tudo a perder por causa Desse meu defeito De querer cuidar demais Aí fica grudado Fica com ciúme e medo Fica apaixonado Eu quero voltar Eu quero voltar Mas ela não volta Eu quero agarrar E ela me solta Eu quero de novo Sentir o seu corpo no meu Será que ela me esqueceu? Não quero chorar Mas vem a saudade Pra me machucar Sem dó nem piedade E a noite na cama E a noite na cama É teu nome que eu chamo Não quero mais Eu te amo Eu quero voltar Mas ela não volta Eu quero agarrar E ela me solta Eu quero de novo Sentir o seu corpo no meu Será que ela me esqueceu? Não quero chorar Mas vem a saudade Pra me machucar Sem dó nem piedade E a noite na cama É teu nome que eu chamo Não quero mais ser o dia Não quero mais ser o dia Não quero mais ser o dia Não quero mais ser o dia